Então vamos lá, como essa função aqui do getProducts vai chamar a lista, ela pode ser privada para que ela nunca seja chamada de fora dessa classe, já já nós vamos fazer ela chamar ali, e aqui você vai pegar cada um dos itens do banco de dados e vai fazer com que o campo produto ID do banco de dados receba os dados que vier da nossa lista no campo produto ID, pronto, perfeito, isso tem que ser feito para que ele recupere todos, então os demais aqui eu já coloquei aqui para não perder tempo, é a mesma coisa para todos, CTRL V, vou mandar junto aí com os arquivos para vocês, deixa eu pressionar a TAB aqui para que fique tudo indexado certinho, bacana, então todos os campos que nós temos lá, nome, descrição, peso, vão receber o que vier da lista para cada um desses campos, é assim que ele recupera, o último aqui como não tem mais registro, não tem vírgula, então pode tirar a vírgula dele, deixa eu já tirar daqui, perfeito, que aí vocês não ficam com os dados incorretos, tendo feito isso, aqui tem que vir um ponto e vírgula do array, então ponto e vírgula aqui depois dos parênteses, nós temos que inserir aqui o incremento, porque senão ele passa no primeiro, ele começou no 1, ele foi lá no primeiro e trouxe para mim o primeiro registro dos produtos com todas essas informações lá da tabela, e aí ele não faz mais nada, porque quando ele verifica o while de novo, ele vale 1, então ele não passa novamente, ele não vai percorrendo os registros, é a mesma coisa do for it, então eu pego a minha variável e incremento mais um nela, e mais, mais, tendo feito isso, já posso pular fora aqui do while, então end, end, while, vamos ver se ele complementa, complementa nada não, então aqui, porque está escrito errado, não, mesmo assim, então end, while, ponto e vírgula, beleza, tendo feito isso, aqui ele sai fora do meu, da minha função, da minha private, bacana, eu tenho que chamar ela aqui, então depois que ele fez a carry, eu quero que ele traga para mim estas informações, então como que eu chamo this, porque está fora dessa classe, como é que ela chama, getList, pronto, por isso que ela pode ser privada, porque ela vai ser chamada aqui dentro, ela não vai ser chamada de fora, tendo feito isso, eu preciso agora chamar essa minha função, getProducts, no meu controle, porque se eu chamo essa função getProducts no controle, ele executa a carry, depois que ele executou a carry, ele percorre o banco de dados com a função getLista, me trazendo os dados, então vamos para o nosso controle de produtos, aqui dentro do controle de produtos, ainda não tem nada, só tem esse h2, eu vou até deixar esse h2 aí, vamos criar aqui em cima um bloco php, vamos colocar todas essas informações dentro desse bloco, ok, e aqui vamos fazer o seguinte, se bem que aqui pode ser fora dele mesmo, beleza, aqui é html, eu já deixo assim, vamos fazer aqui o seguinte, então primeiro, se eu quero utilizar, chamar minha função getProducts, o que eu tenho que fazer? Instanciar minha classe produtos para poder usar ela, então produtos, vou criar uma variável, recebe new produtos, pronto, aqui é p maiúsculo, vamos colocar dessa forma que é o nome da classe, beleza, tendo chamado a classe, classe, ele faz a instância de forma automática, então eu posso falar que produtos recebe, sempre que eu for executar é o ifem e o maior que, a minha função getProducts, dependendo do editor que você tiver, quando você colocar isso aqui, todos os métodos que forem em público, ele vai aparecer para que você possa selecionar, então acho que no Dreamweaver acontece, no NetBeans acontece isso aí, então algumas outras plataformas mais completas, alguns editores de código mais completos, vai acontecer isso, então beleza, eu chamei aqui a minha classe produtos, chamei a minha função getProducts, pô, mas e aí, não tem nada dentro dessa página, ele vai mostrar para mim esses produtos onde, aonde eu vou recuperar esses produtos, agora eu preciso de criar aqui uma área, para que ele possa executar esse getProducts, chamar o getLista e colocar, por exemplo, o produto, o que ele trouxe da lista no ID, ele coloca, geralmente é uma tabela que nós utilizamos, ele coloca dentro de uma célula ali no primeiro campo, depois, o que ele trouxe do nome, ele também coloca dentro de outro local, para me mostrar esse nome, então eu vou verificar aqui, eu vou parar um pouquinho o vídeo, para elaborar essa parte em HTML e já retorno, antes de fazer aqui, vamos só testar, estava esquecendo disso, vamos colocar um Vardamp, esse Vardamp vai chamar quem? A minha função getItens, então eu posso colocar aqui o seguinte, o meu objeto que tem a instância da classe, vou copiar isso aqui, se ele tem a instância da classe, nós colocamos aqui para que ele chame o getItens, ok, chamando o getItens, ele tem que me mostrar aqui todos os itens que eu tenho, lembrando aqui em produtos, vamos voltar em produto.class, nós temos aqui getProducts, getLista, e esse getItens, na verdade, ele faz parte da conexão, como o produto se estende a ela, eu consigo chegar nele, getItens, se eu chamo getItens, ele executa o array e traz para mim todas as informações ali, vamos ver se não tiver nenhum erro, obviamente ele vai trazer, se tiver algum erro aqui, é claro que ele não vai estar trazendo isso aí, eu nem tenho aqui, vou ter que passar acima aqui, produtos, aliás, é no meu localhost, 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 barra, loja, vou colocar aqui produto, se tiver algum erro lá, agora eu já vejo no código, já tem linha 8, a gente corrige na próxima aula e testa isso aí,